Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioca, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos na plataforma Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no nosso canal do Fisiotopedia, curte, ativa o sininho do YouTube e compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo. Ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Tem mais algumas novidades aqui também. Procure baixar o nosso app do Fisiotopedia para iOS e para Android. Também por lá você vai ficar sabendo de tudo que rola de novidade do Fisiotopedia, nossas aulas, nossos podcasts, vários podcasts que a gente grava e todas as novidades vão ser informadas por lá. Outra coisa muito legal, uma novidade que a gente está lançando aí por esse... Há 30 dias a gente está lançando a nossa plataforma Star. É a nossa plataforma de recorrência lá. Você, por um valor super baixo, tem acesso a toda a nossa base de curso de fisioterapia ortopédica, reabilitação desde uma ATM até lesões do esporte. Vários congressos nossos que foram gravados e estão lá disponíveis para você ver à vontade quantas vezes quiser. E todo mês, três cursos novos. E esse mês tem até um curso da Naira Rabelo, sob dor, patela e femoral, um curso muito legal. Bom, todo episódio a gente começa com uma frase, né? E a frase que eu escolhi para o nosso assunto hoje é... É, você quer passar... Foi uma frase do Steve Jobs. O Steve Jobs disse essa frase para o John Sculley, que era CEO da Pepsi. Ele estava tentando convencer o CEO da Pepsi a abandonar a Pepsi e ir para a Apple. E aí o Steve Jobs disse isso para o Sculley. Você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou você quer ter uma chance de mudar o mundo? Steve Jobs sendo Steve Jobs. Bom, meu convidado de hoje é um homem, agora homem, que casou, né? Ele tem 29 anos, é um cabra da peste lá de Natal, é o filho da dona Grícia, do seu Roberto Carlos. Ele agora é um senhor sério, um rapaz sério, casado com a senhora Sofia Gentil, um torcedor do ABC de Natal, com um bom nordestino, né? Não podia deixar de ser flamenguista, todos que eu conheço são flamenguistas também. Não sei o que o Flamengo fez no Nordeste, viu? Vou te falar. O meu convidado de hoje é empreendedor, ele é Head de Inovação da Gentil Negócios. O meu convidado de hoje é o Daniel Gentil. Bem-vindo, Daniel. Valeu, Ed. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui contribuindo com o conteúdo para essa sua trajetória de compartilhar e engajar mais pessoas nessa onda do empreendedorismo. Legal. Então, Daniel, o nosso tema aqui hoje, que é um tema que a gente já conversou, é inovação, né? E você é um cara novo, 29 anos, tem a inovação, um olhar super atento para as inovações. O que você... Vamos começar assim. O que é inovar? O que é... Além, lógico, e de ir além do... Quero uma explicação sua, indo além da explicação natural. Inovar é fazer uma coisa nova, né? Mas o que é... O que é essa coisa de inovar? Fala para nós, Daniel. Bom, primeiro, fico feliz da frase escolhida ser do Steve Jobs, né? Já me sinto aqui honrado para começar esse papo num ícone da nossa geração. É engraçado que ele fez esse convite aí para o CEO da Coca-Cola, né? Que vendia o PSP e o Peps. E esse cara foi para a Apple e deu um pau com ele, tão grande, que você não faz a menor ideia. Ele se arrependeu o horror de ter convidado esse cara para a Apple, porque esse cara meio que desvirtuava da visão dele. Ele acabou saindo da Apple com a liderança desse cara lá dentro e depois voltou para fazer uma das maiores transformações corporativas do mundo, né? Bom, voltando aqui para o tema da inovação. Assim, inovação é uma palavra que a gente chama há muito tempo, mas hoje o que está na boca do povo, né? Que a galera gosta de falar, é a inovação digital, né? A inovação que envolve a tecnologia. E o que é que diferencia de tudo aquilo que a gente via antes em relação à inovação? É que agora a gente tem uma capacidade de escalar para o mundo de forma rápida e sem crescer os custos na mesma proporção que você cresce o negócio. Então, em a família do varejo, quanto mais você cresce, significa que mais lojas você tem, significa que os custos aumentam igual para você crescer aquela receita. A inovação digital, empresas de tecnologias, startups, são empresas que conseguem crescer mantendo a sua curva de custos. E aí faz aquela boca de jacaré, a receita crescendo muito e os custos começando a se marginalizar. Então, essa inovação da vez, essa inovação digital. Mas, no final do dia, a inovação está muito relacionada a você fazer uma coisa diferente, a você conseguir mapear ali no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão, no seu negócio, no seu mercado, uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor, mais eficiente, que gera mais resultado, que torne você mais rápido, alguma coisa nesse sentido. E o bom desse momento que a gente está vivendo e dessas inovações, do universo de startup, de tecnologia, é que existe um método para você inovar. Inovação não vem da... Ah, aquele cara é um gênio da inovação, porque ele teve uma grande sacada. Sacadas e ideias hoje valem muito pouco, porque o processo de inovação vem muito baseado nos pilares do prototipar, testar e errar, surgimento da lâmpada, que foi uma inovação na área de tecnologia. O cara tentou milhares de vezes. Então, quanto mais você tenta e mais você erra, mais perto do acerto você está. Então, chega até a ser contraditório. Cara, eu tenho que errar para acertar? É exatamente isso. E a metodologia que existe do mundo de inovação e de startup para você acertar, ela é muito interessante. Por quê? Porque eles têm um processo rápido de você validar as coisas antes de você lançar. Então, o custo de você desenvolver uma plataforma como é o que isso? Ah, cara, eu quero montar uma GetNet. Dá para fazer. É muito complexo, mas dá para fazer. Como é que você faz algo diferente da GetNet e você valida aquelas tuas ideias de forma muito rápida? É aí onde vem o MVP. O MVP, cara, você consegue testar da forma mais simples e rápida possível. Ah, eu estou pensando em criar uma loja para vender um produto. Instagram, de graça, criou uma página, começou a divulgar, bota lá R$50 no Facebook, atrai cliente novo, vendeu, deu certo, não vendeu, pergunta para o cliente, porque não comprou até entender, vai resolvendo e vai acertando. Então, o processo de inovação nessa área de tecnologia de startup é muito legal por causa disso. É um processo contínuo, rápido e muito eficiente. Você nunca precisa de muitos recursos, de muito tempo dedicado para poder validar a sua ideia, para construir uma empresa de um bilhão de dólares, vai precisar de muita grande, muito tempo. Mas para você validar aquela ideia, cara, estou pensando em fazer um marketplace disso com aquilo, existe aí formulários gratuitos, Instagram, WhatsApp, YouTube, dá para você validar muita coisa de forma muito gratuita. Então, tentando resumir aqui, inovação é fazer algo diferente, porém, tão eficiente quanto ele é diferente. Tá, legal. E, bom, vou falar de uma coisa muito comum ao fisioterapeuta, que é a dor. A gente lida diretamente com uma dor que é dor de verdade, porque todo mundo tem dores. Tipo, o empresário quer vender com um custo mais baixo, quer entregar de uma maneira mais fácil e mais barata, quer que a sua entrega chegue mais rápido para o cliente, quer o cliente mais satisfeito. Então, assim, dentro do universo de dores e fisioterapeutas lidam com dores, na verdade, a gente extrapolando a palavra dor para o mundo, inovar nada mais é do que resolver uma dor, resolver um problema que está lá, a gente, ninguém está dando atenção para aquilo lá, ou um monte de gente já está dando, mas ninguém conseguiu chegar numa solução, mas aquilo está lá. E o Brasil, por ser um país ainda emergente, um país ainda muito ligado a commodities, ligado a coisas básicas, a gente tem o problema de ser um pouco mais lento nesse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a vantagem de ter coisas que demandam pouco esforço. Vou explicar para a nossa audiência. Quando a gente quer chupar uma laranja, por exemplo, tem algumas laranjas que estão na árvore, lá no alto, tem algumas laranjas que estão na árvore, mas estão ao alcance da mão e tem algumas laranjas que acabaram de cair do pé e estão lá no chão. Todas as laranjas têm a mesma qualidade, a que está no chão, a que está ao alcance da mão e a que está lá no alto, todas têm a mesma doçura, a mesma qualidade, só que a que está no chão está mais fácil de pegar. Então, o Brasil, ele acaba sendo um celeiro de coisas, de dores à nossa disposição, que tem um monte de laranja no chão. A gente tem laranja para catar que ninguém está olhando. Então, talvez, para a gente ter essa coisa da inovação, falta a gente olhar para as dores do nosso dia a dia. O que você tem para falar a respeito disso, Daniel? O Brasil é um país fantástico e um dos pilares fantásticos do Brasil para o empreendedorismo é que a gente tem um monte de oportunidade gigante para resolver. Então, não adianta nesse universo do empreendedorismo digital que é o que eu mais me envolvo e trabalho, você resolver problemas pequenos. Não fecha a conta. Você não consegue agrupar muitas pessoas boas, muito investimento para resolver um problema pequeno. E o Brasil, ele é um país cheio de problemas e um país que tem 200 milhões de habitantes. Então, tudo que você fizer num problema nacional no Brasil e resolver, você vai estar tratando de uma dor muito grande. Uma outra vantagem de você atuar no Brasil é que você tem a China, Israel, Estados Unidos e Inglaterra para se inspirar. Você não tem tantas comparáveis de democracias do tamanho do Brasil no mundo, mas você tem esses países que a nível de inovação e empreendedorismo tem algumas metodologias que eles acabam pilotando na frente. então, você tem um problema muito latente aqui no Brasil, muito grande sempre, porque tem 200 milhões de habitantes, você tem países de referência para você se inspirar e você tem uma complexidade tributária do nosso país que dificilmente um empreendedor americano vai dizer cara, eu vou lá no Brasil primeiro. Eu vou primeiro resolver o Brasil para depois voltar para os Estados Unidos. Ele não é doido. Geralmente não é doido. Ele não é doido. O pouco juízo que ele tem ajuda ele a não começar por aqui. Então, a gente tem uma capacidade de inspiração boa lá de fora, a gente tem acesso a inspiração boa lá de fora, a gente tem problemas grandes para resolver aqui dentro e a gente tem uma complexidade única que faz com que problemas brasileiros geralmente sejam resolvidos por empreendedores brasileiros. Então, quando eu falo de doido, quando eu falo de Brasil, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade gigante. E pela primeira vez, nos últimos cinco anos, teve dois fenômenos que são interessantes quando você olha o empreendedorismo digital no Brasil. Você começa a ter fundadores de startup repetindo a trajetória empreendedora, ou seja, não é mais aquele cara que tem que executar e aprender, é muito mais um cara agora que está querendo só executar porque ele já aprendeu essa jornada. E você tem também o Brasil sendo um dos principais mercados de soluções digitais do mundo. Então, é um dos maiores países no Instagram, é um dos maiores países no WhatsApp, é um dos maiores países no Spotify e é agora um país grande que tem empreendedores de segunda e terceira viagem. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais empreendedores brasileiros sendo referências mundiais no que eles estão fazendo, justamente porque agora a gente tem uma safra de empreendedores muito mais qualificados e a gente tem um mercado que ele é também global. Dificilmente o cara começa por aqui, mas depois que ele atinge o mundo, o Brasil sempre se torna um player relevante de consumo de tecnologia. Então, a gente está no Brasil vivendo esse momento que ele é muito favorável para você empreender com inovações, resolvendo dores importantes do nosso mercado, porque você está agora num momento muito aquecido e colocar suas inovações em prática e conseguir, de fato, extrair o melhor valor delas. É muito interessante isso, porque realmente a gente teve uma primeira leva de empreendedores que cortaram o mato do caminho, abriram o caminho para nós, os caras foram fazendo na coragem, meio que lembra aquele português que subiu numa caravela e atravessou o oceano sem saber se ia chegar vivo do outro lado. Imagina que esse cara foi formado numa escola que forma um bom empreendedor, porque só a complexidade tributária do Brasil vai enlouquecer qualquer gestor, qualquer pessoa que vá lidar com a parte tributária fiscal e financeira de uma empresa no Brasil, esse cara nada de braçada nos Estados Unidos com qualquer coisa que ele for fazer. A empresa da minha família é do varejo, e a gente começa a ver marcas internacionais no momento de pandemia desse dizendo cara, Brasil, eu preciso de um player local, eu preciso de uma ajuda, porque não dá, não dá. Você vê a loja da Apple fechada lá no Baroque, meu irmão, fecha isso. Fecha fechada aí e eu vou tocar isso ano que vem, mantém esse custo aí, para mim não tem problema, porque é uma complexidade tão grande que o cara não tem uma visão, não consegue ter uma visão global porque o Brasil precisa de um player local, não tem como, a complexidade aqui é muito grande. legal. Bom, agora eu queria falar um pouquinho das suas aventuras aí, essa coisa de ser acelerado pelo Facebook, conta um pouco dessa história para nós aí, traz um pouco das histórias aí, desse caminho aí que você fez. Cara, eu vou começar no início da jornada empreendedora da minha família, acho que vale a pena compartilhar e onde eu tenho aí minhas principais raízes e fontes de inspiração. então meu avô é um fugitivo da seca do Rio Grande do Norte, saiu do interior, foi para Natal, trabalhou como serviço gerais na loja de moda masculina, saiu como sócio depois de mais de 24 anos, ele sabe ano, dia, mês e hora que ele trabalhou lá, mas eu só lembro que é mais de 24 anos, e aí ele começou a jornada empreendedora com a minha avó, começou a trabalhar no mercado de moda masculina, teve uma, duas, três lojas, chegou em casa, chegava em casa nas sextas-feiras, e eu estou trabalhando direto, essa mulher na sexta-feira está descansada, eu preciso arrumar um emprego para ela cansar igual, igual eu estou cansando, senão esse casamento eu tenho futuro. E aí, brincadeiras à parte, a gente conheceu a marca do Boticário, minha avó se tornou uma revendedora do Boticário, começou a vender produtos, esse negócio bombou, e a gente decidiu investir nesse universo do franchise, então a gente se tornou o franqueado do Boticário, da Candice Berenice e da Svarovski hoje, e a gente tem 100 pontos de vendas espalhados no Nordeste Brasileiro. E aí, meu tio, minha mãe e minha tia entraram no negócio, e aí se caracteriza uma família empresária, então, meu tio hoje é o CEO, minha mãe saiu do negócio, já é a presidente do conselho de família, e minha tia é diretora comercial e a responsável pela marca do Boticário. Desde 2015, a gente começou a estruturar um processo de governança, então, como é que a gente alinha uma empresa de médio porte com uma certa complexidade, já tem 100 pontos de vendas e 40 mil revendedores porta a porta, na Paraíba, no Maranhão, no Ceará e no Rio Grande do Norte, e como é que a gente também alinha essa família empresária. Então, a empresa precisa estar estruturada e a família precisa estar alinhada para que a gente consiga atingir o objetivo maior do meu avô, que é ter uma família empresária de 100 anos, ter uma história corporativa e empreendedora de 100 anos de idade. Nesse contexto, eu sempre fui muito claro com a minha família nesse início de trabalho, de governança familiar e empresarial, e eu falei, cara, eu amo a trajetória do meu avô, assim, puta, eu gostaria muito de contribuir com tudo isso, mas eu não tenho nenhum apego a esse modelo de negócio, de operar loja, de varejar, cara, isso não me prende muito. E aí, conversando com meu tio, óbvio, eu sempre converso essas coisas com a minha família, eu compartilhei com ele sobre esse tema, ele falou, Daniel, vai fazer o que você quer, mas tenta estar relacionado ao mercado do varejo, porque tanto a gente pode te ajudar nas tuas inovações, como as tuas inovações podem acabar ajudando a gente também. E aí, acho que ficou super natural para mim tomar essa decisão de realmente continuar no setor varejista, trazendo inovação, porque eu nasci escutando isso, eu conheço pessoas desse setor, então, estava muito mais ali na palma da minha mão do que eu querer inovar no agro-business, na medicina, e ter que começar bem antes do zero. Aí, nessa trajetória, cara, eu fui para o Vale do Cirício, fui para a China, fui para a Israel, comecei a ler tudo que tinha disponível sobre esse mercado de inovação, eu fazia parte do FBN, que é o Family Business Network, que é a maior instituição de empresas familiares do mundo, e construí para eles um programa de inovação que teve uma turma só, mas foi super legal a experiência, a gente conectava jovens de empresas familiares aos principais players de inovação do Brasil, então, fundos de Venture Capital, aceleradoras, empreendedores, a gente teve uma palestra lá do Tales Gomes, desse programa, teve uma palestra com o Marcelo Blay da Minuto Seguro, então, começamos a conectar com vários empreendedores, fiz um programa também com o FHC, com jovens de famílias empresárias, liderada pela Dani Rogatis, então, chamo ali players importantes de cada setor para pensar Brasil, para pensar o futuro dessas lideranças empresariais, e aí eu comecei a me profissionalizar nisso tudo, fazer alguns investimentos em startup, em fundo, e aí eu decidi empreender de verdade e construir a minha startup, e aí, como minha família tem 40 mil revendedoras porta a porta, que é o mercado de venda direta, aquele conhecido como sacoleira, eu me conectei com esse pessoal, fui lá na casa dessas mulheres e vi que existia um grande problema na época, que era a inadimplência desse pessoal, então, era um pessoal que comprava os produtos da gente no cartão de crédito, saía para revender no fiado, e tinha ali uma gestão de uma carteira de recebíveis no papel e na caneta, então, eu decidi ali digitalizar esse processo, como todo marinheiro de primeira viagem, eu fiz tudo que não poderia ter sido feito, tudo que eu li, eu falei, cara, comigo vai ser diferente, tinha aquela crença que basta você acreditar que as coisas acontecem, então, cometi vários erros, né, começar com a software house, uma solução de startup, né, seria a mesma coisa que você criar uma clínica de fisioterapia e terceirizar a inteligência médica do processo, cara, como é que você é uma empresa de tecnologia e a tecnologia não está aqui dentro, está lá fora, isso não faz sentido, é, fiz tudo sozinho, né, as empresas de sucesso, de startups de sucesso, geralmente são mais de três sócios, com mais de 37 anos, que já trabalharam junto e tem funções complementares, eu decidi ir sozinho com 24 anos, sem, sem nenhuma relação com as outras pessoas que eu estava fazendo, então, dediquei muito mais tempo do que deveria todo esse processo de aprendizado, errei muito, fiz tudo cagado, tudo errado, desculpa o francês, é, mas isso me serviu muito de aprendizado, né, hoje se eu começo um negócio novo, se eu começo uma solução de inovação nova, eu pego toda essa bagagem e como eu estava te falando lá no começo, eu errei tanto que a chance do acerto, ela está sempre cada vez mais perto de mim, porque eu já errei muito e continuo errando ainda, é, é, é bastante que faz parte do, do processo, mas uma das vitórias que eu tive foi que, depois que eu engrenei ali, eu encontrei realmente um produto legal, a gente saiu de zero para 30 mil downloads, assim, seis meses, chamou bastante atenção das pessoas com que eu estava interagindo na época e, consequentemente, chamou bastante atenção durante o processo de, de seleção do Facebook, então, foi uma das dez turmas, é, selecionar, de uma das dez startups selecionadas na turma, é, de aceleração da estação REC, que é financiada, é, e liderada pelo Facebook e a Artemis, então, foi uma outra curva de aprendizado, uma exposição dentro de um player tão grande como o Facebook, é, a gente teve rodada de mentores muito interessantes, teve alguma exposição ao desenvolvimento do lado humano do empreendedor muito legal, que a Artemis já traz isso, então, eu tive um, uma validação muito importante da, da, da estação REC no desenvolvimento do meu negócio, é, por outro lado, é, um outro erro que eu cometi, eu estava muito focado em, para mim era, cara, eu preciso fazer um negócio que as pessoas amem, é, e aí depois todo mundo vai pagar, eu preciso, eu preciso pelo menos de 10 fãs, eu sempre era assim, eu quero 10 fãs, depois eu quero 100 fãs, depois eu quero mil fãs, é, e eu esqueci de dar atenção ao modelo de negócio, então, quando eu tinha aí meus 30 mil downloads, é, que estava terminando ali o finalzinho da estação REC, eu falei, cara, eu preciso encontrar o meu modelo de receita, eu consegui achar ali algumas oportunidades, é, de automatizar a cobrança, das pessoas que estavam confiadas em aberto, mas era, o custo marginal dessa minha solução era muito alto, e a margem bruta de lucro era muito baixa, e quando você vai para fundos de Venture Capital aportar em soluções inovadoras, eles querem custo de produto muito baixo, porque basicamente o custo do produto é a tecnologia, quanto é que custa o software do Instagram, é o custo do software, não tem ali taxa ali, não sei o que, cara, é mínimo, e eu não estava encontrando nenhuma coisa que fosse atrativa para os meus usuários e me trouxesse um custo muito baixo para ter um lucro alto e conseguir atrair investidores, e quando eu estava exatamente nessa fase do mesmo jeito que eu dediquei a atenção a encontrar um produto que as pessoas amam, eu preciso agora dedicar atenção a fechar esse modelo de negócio, veio a pandemia, estourou tudo isso, então eu passei os últimos três anos de meio desenvolvendo o aplicativo Tela, que foi essa solução que para mim foi o MBA, para mim, aprendi assim muita coisa e aprendi na prática ali doendo mesmo, puta, o seu corpo sente a vibração de você empreender, colocar sua cara tapa em todos os cenários e isso me trouxe um ativo muito bom que aí foi tudo isso que eu te falei, li bastante, vivi bastante sobre esse mundo, investi em algumas startups, então me joguei também do outro lado da mesa, viajei o mundo, fui para a China, Israel, o Vale do Sinistro são os principais ecossistemas do mundo de inovação e aí estoura a pandemia, a empresa da minha família é tradicional e eles têm 100 pontos de vendas no Nordeste, todos fecharam e aí basicamente uma conversa assim rápida com o meu tio, ele falou, cara, legal o teu barquinho, mas tem um navio aqui cheio d'água que eu não sei se você é bom ou se é ruim, o que é que você faz, mas, cara, qualquer xícara que você tira água desse navio aqui vai ajudar pra caramba o patrimônio, muito mais do que o patrimônio, mas a história que sua família dedicou os últimos 40 anos pra construir. E aí, cara, eu não pensei duas vezes, aceitei na hora e, puta, vamos desligar o Tela, vamos descontinuar, mantém ali a linha do jeito que tá e vamos cair de cabeça na operação pra poder ajudar essa empresa que tem 40 anos de sucesso no varejo. E, cara, todo mundo viveu uma pandemia, todo mundo tem suas histórias, assim, não dá pra tirar nada de bom a nível global do que foi essa situação trágica pra tantas famílias, pra tantas pessoas, mas, por outro lado, quando se trata de inovação e de tecnologia, foi um boom provocado por essa situação adversa. Então, quem tava preparado, quem sabia se movimentar nesse mundo, conseguiu surfar essa onda no que se refere exclusivamente a negócios. Então, sempre presto licença aqui, poética, porque não tem como olhar bom pro cenário desse, mas, quando se trata de inovação e de tecnologia, teve, sim, um aumento significativo. E eu era esse ativo dentro dessa constituição empresarial. Cara, tinha um cara lá da família que tinha uma trajetória, bem ou mal, julgue quem quiser, mas o cara andou mais na frente, vamos convidar esse cara pra ajudar. Então, meu time me convidou e eu caí de cabeça no negócio e a gente começou a apostar muito no delivery, em criar nossa metodologia de atendimento no WhatsApp, porque a gente tinha uma marca muito boa, a gente tinha um produto muito bom, tinha um consumidor fiel, o que estava complicando ali era que o nosso canal de distribuição estava fechado. Então, como é que a gente cria um outro canal de distribuição? E aqui tem uma vantagem de você ser um empreendedor de uma startup. por definição, startup é um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio escalável, vivendo em um constante cenário de incerteza. Então, o empreendedor de startup, de segunda a segunda, ele vive uma incerteza. Ele não sabe se aquele negócio é aquilo mesmo, se vai pra esquerda, se vai pra direita, muda, volta, vai. Então, a pandemia foi um cenário de incerteza. E eu cheguei pra um cara que tinha 40 anos de sucesso, que as coisas estavam fluindo bem, que o feijão com arroz estava, porra, voando, que tinha desafios de negócio, tinha, mas não tinha cenários de incertezas complexos. E eu cheguei lá dizendo, cara, esse cenário de incerteza é onde eu vivo. Esse jogo eu sei jogar. Então, eu consegui contribuir bem nesse aspecto da inovação dentro da nossa organização. Embora, eu sempre deixo isso muito claro lá dentro, não existe bala de prata, não existe super-herói, eu de longe não sou esse cara lá dentro. Mas eu fui um bom facilitador de como é que eu pego 40 anos de sucesso de produto, de empresa, de organização, de pessoas qualificadas, de executivos bem treinados e bem qualificados, 40 anos de um consumidor satisfeito com aquela marca e eu crio pequenos ajustes para que isso volte a se encontrar e a se conversar. E aí, nessa trajetória que já estamos aí no mais de um ano, um ano e dois meses, quase um e meio. O que é que a gente, o que é que eu percebi lá dentro? Eu sou franqueado. Não faz sentido eu ter um e-commerce que eu não vou concorrer com o meu consumidor para ele comprar em dois lugares diferentes o mesmo produto. Cara, não faz sentido. Não faz sentido eu ter um marketplace da beleza e dizer, cara, agora que eu vendo produtos de beleza, vou aumentar o meu sortimento de produtos de beleza. Não, eu sou fiel a uma marca chamada Boticário e só vendo Boticário. Sobra para a gente a digitalização dos nossos vendedores. Como é que eu pego aquele vendedor das nossas lojas que está treinado, que está dentro de um palácio de uma beleza, maquiada, todos os produtos atrás, de iluminação, bem vestida e eu digitalizo aquela pessoa que já atende os meus consumidores há mais de 40 anos. Então, a gente começou a olhar isso, o novo papel do vendedor no varejo. E como está bombando, está delícia, continua, aposta e é para investir mesmo. Marketplace está bombando, está delícia, continua e aposta. Mas tem um player que é o vendedor que esse cara não vai deixar de existir no varejo se você olhar vendas do varejo. 10% é online, 90% é offline. E quando você olha para o mundo, você pega Magazine Luiza, por exemplo, esses caras são o maior case de venda digital, mas pergunta se eles estão fechando lojas. Eles estão abrindo lojas. Então, tem um player chamado o vendedor que às vezes as pessoas lá no topo do varejo não olham, mas no nosso caso eu estou aqui embaixo que eu olho e esse cara precisa ser digitalizado. por quê? Porque o Hélio, o Daniel, o João, a Maria, o José tem o costume de comprar com aquele vendedor. Por que eu não posso fazer com que esse vendedor atenda de ponto a ponto o Hélio na casa dele? Você já deve ter recebido algum WhatsApp dizendo, não, Hélio, tudo bom, chegou aqui um produto que você gosta e tal, você é tarado com corrida, deve ter alguém que mandou alguma coisa para você de tênis e você está acostumado a comprar com aquele cara. E aí, o que aquele cara faz hoje em dia? te joga para o e-commerce e você entra em uma plataforma com 5 mil produtos para escolher. O que a gente fez? Cara, vamos digitalizar esse cara para esse cara falar, Hélio, tem isso, tem isso, tira a foto, você quer? Está aqui o link de pagamento, pagou, chamei o motovoy, deixo na casa do Hélio e em duas horas eu dou a mesma experiência que ele tem em loja, que é entrar na loja, pagar, comprar e receber, eu coloco isso para o digital e no vendedor que ele conhece. O vendedor que conhece também o Hélio pode fazer uma venda mais qualificada. E a gente desenvolveu essa solução dentro de casa com o mesmo mindset de MVP, de startup, começa pequeno, vai melhorando aos poucos e hoje essa solução já representa 2,5% do nosso faturamento. Então, desde janeiro para cá, para maio, a gente já cresceu mais de 10 vezes no nosso faturamento. Então, de forma resumida aqui, eu não sei nem se eu falei demais, mas lá do comecinho, começa com o meu avô, enfim, um cara extremamente inspirador, quebrando aí todos os paradigmas possíveis, o famoso saiu do nada, o self-made man, e esse cara constrói uma trajetória que no final do dia se conecta com a terceira geração, inovando e trazendo novas possibilidades para o mercado varejista brasileiro. Legal. Isso me dá um alívio, Daniel, porque escutar você falar que inovar como startup, viver sob a incerteza, eu estou no meio de um processo agora de startupar também. Então, é impressionante a quantidade de vezes num dia, num dia de trabalho, que você está sentado de frente com a incerteza. Você fala assim, imagina, isso aqui não é possível que alguém vai comprar essa porcaria que eu estou pensando. Não é possível. Não, não é possível. Isso aqui é escalável, mas não, não é possível. Então, a incerteza, ela anda do seu lado, ela almoça com você, ela janta com você, você deita com ela e acorda com ela. É impressionante. E me deu um certo alívio você falar de incerteza, porque a gente vem num cenário de reunião, 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 e é tanta incerteza na reunião que você fala, bom, vamos para frente. está com dúvida, vai com dúvida de tudo, né? É isso aí. E esse é o segredo da startup. Cara, está com dúvida, põe para rodar, mas vamos fazer o seguinte, põe amanhã. É. Teve uma coisa que aconteceu que a gente pensou, foi o seguinte, esse é um caso que eu gosto de comentar. A gente começou a fazer o delivery, o delivery, pum, bombou. A gente saiu de zero para 15 mil entregas no mês. Porra, o delivery é a bola da vez, cara, ainda bem, legal, acertão, beleza. Aí veio uma ideia de assim, cara, e se a gente oferecer o delivery para a nossa revendedora entregar para o cliente dela. Porra, vai ser um golaço, não tem eu, vamos fazer. Eu falei, gente, só um minutinho, vou fazer o seguinte, até foi uma provocação de uma outra pessoa, não foi nem site meu. Vamos fazer um MVP disso aqui? Eu disse, boa, pegar esse MVP que está debaixo do braço. o que a gente fez? A gente chamou 10 avendedoras, pegou um cara da nossa central de distribuição e falou assim, cara, você vai ser o responsável por operar a plataforma de delivery para essas pessoas. Então, a Maria queria fazer uma entrega para a cliente dela, ela vai ligar para você, você vai fazer todo o cadastro na plataforma, o endereço de entrega, o endereço de coleta e vai operar 100% para ela, ela não vai fazer nada, ela só vai te ligar. E a gente vai vender isso para a Maria, para a revendedora, dizendo o seguinte, Maria, você vai comprar 10 entregas por R$50,00. Não existe uma entrega por R$5,00 em lugar nenhum do Brasil. Então, eu cheguei para o cara e falei, abaixa teu lucro aí, eu vou botar mais um pouquinho, vamos subsidiar, vamos só pagar o entregador e deixar a mulher empreendedora vender. Fiz um bem bolado assim, cara, impossível você fazer uma entrega de 5km por R$5,00. E aí, eu cheguei e fui vender. Quando eu fui vender isso para as revendedoras, primeiro, nem todo mundo aceitou. Aí eu falei, opa, talvez não seja tanto golaço assim a gente fazer essa inovação. Depois, quando as pessoas aceitaram e pagaram, nem todo mundo usou. Então, o que é que ficou para a gente? Eu liguei para as revendedoras, pessoal, o que vocês não estão usando? O que vocês não estão pagando? Ah, Daniel, é que se for para pagar R$5,00, eu mesmo faço essa entrega, não faz sentido eu pagar R$5,00. Então, se eu chegasse com a maior tecnologia do mundo, geolocalização, integrado com Jesus, tudo, ela ia dizer, cara, mas eu não quero pagar R$5,00. Não importa o quão bom você desenvolveu, ela não quis pagar R$5,00. Então, qual é o mundo mágico que esse universo de inovação e de startup nos ensinou? cara, bota para testar em uma semana manual mesmo, fala um negócio feio, todo bascado. Erra logo. Exatamente. E erra logo. E erra barato. E erra barato. Então, a gente gastou o quê? Uma hora, uma semana de trabalho de um colaborador nosso, mas botamos aí R$250,00 de crédito para quem fosse comprar, dedicou pouco de tempo de reunião dos gestores, mas em 15 dias a gente já disse, meu irmão, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, recolhe o trem de bolso. Então, muito barato, muito rápido, a gente validou que não era uma boa ideia. Agora, se a gente chama, meu irmão, chama aqui de desenvolvimento, faz o aplicativo, dois anos para desenvolver, lança, aí depois o que é que fica? Empurrando goela abaixo. Cara, agora que eu botei dois anos da minha vida aqui, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar. Eu botei um milhão, agora eu tenho que vender, porque senão ferrou, né? Exatamente. Então, o lance de testar barato ele é bom em todos os cenários. É bom para o cliente, é bom para você, é bom para a estratégia da empresa, é bom para você pivotar as coisas. Eu acho que esse é o grande aprendizado desse universo de inovação digital. É muito engraçado isso, Daniel, porque a gente começa a criar as coisas, aí o que você quer criar? Você quer criar uma Apple do zero, mas você quer ter... E a Apple à noite. Você não quer criar o iPhone 1, você quer criar o iPhone 12, que é o iPhone que levou 12 anos para virar o iPhone 12, né? Só que em um ano você quer fazer o iPhone 12. E aí a gente começa a ver os outros players do mercado, né? Tipo, atendimento ao cliente. Todo mundo faz atendimento ao cliente, né? Tipo, saque e tal. Aí você... Não, vamos criar um robô com inteligência artificial que vai conversar com o cliente, aí você começa a ver. Vamos ver como é que os caras fazem. Aí você pega um funcionário de dentro de uma outra instituição, você fala assim, como é que funciona? Como é que funciona aqui? Os caras receberam um aporte aqui de 30 milhões, aí receberam outro aporte de 50 milhões. Mas como é que é o saque? Ah, o saque é na unha. O saque tem cinco meninas lá que é na mão. Ah, mas não é um robô? Eu já falei com o robô daquela empresa. Não, o robô é uma menina que responde o WhatsApp. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, assim, se o player que está recebendo 30, 40, 50 milhões está fazendo na unha, por que que eu vou começar um negócio aqui no fundo do meu quintal desenvolvendo um robô inteligência artificial? É isso aí. Cara, o grande lance de sentar boas pessoas para pensar em inovação é que você tem... Qual que é o objetivo de, cara, eu vou fazer isso, é que você tem uma visão muito clara. Cara, é para cá que a gente vai. Mas para começar, você não conversa na visão. Você começa, cara, qual é a coisinha mais importante que eu vou fazer bem feito para avançar no meu projeto? Tem um cara que eu gosto muito que é o Tales Gomes. Ele está bem famoso agora. Ele vendeu a Singoo para a Natura. Vai ver o que a Singoo faz. Só tem quatro opções de serviço, brother. Só tem quatro... É um aplicativo que só tem quatro opções de serviço. A pessoa vai na sua casa e faz passagem, acho que é depilação, unha e não sei o quê. Quatro. Qualquer outro empreendedor de primeira viagem, não, porque eu já vou embutir isso e vai fazer... O cara lá, experiente, que fez a Easy Taxi, rodou 34 países e ele fez um aplicativo com quatro serviços e bombou. Então, não é a quantidade de serviços, não é a quantidade de funcionalidades que vai fazer o negócio relevante ou não. mas ele viu, cara, o meu nicho é massagem. Eu vou ser o melhor em massagem do mundo. Se você pegar o primeiro site do Facebook, é horrível. Se você pegar a primeira experiência da Uber no mundo, é horrível. Então, assim, precisa largar rápido, mas é fundamental você ter uma visão bem definida, que foi o que, por exemplo, eu errei no meu caso. Eu não tive uma visão clara de modelo de negócio, eu não tive uma visão clara de impacto no mercado, eu só... Não, eu quero fazer o número um bem feito. Eu fiquei muito nisso. Então, a parte de brainstorming é interessante, porque vai guiar as decisões do grupo e vai dizer, cara, todo mundo concordando que é para lá que a gente vai... É, show. Morreu aí o brainstorming, guarda lá na gaveta. Cara, dali, qual é o primeiro passo que a gente vai dar bem feito? O que é esse? Então, assim, eu vou começar com a inovação do, sei lá, do mercado financeiro. Cara, o que é que está ruim? O que está ruim é que as pessoas querem o melhor atendimento do saque. Pô, aí eu não vou errar. O cartão vai vir feio, o cartão não vai ser o melhor, tanto faz, mas o saque ali que o pessoal odeia resolver problema, esse eu vou ser o melhor. Esse vai ter uma equipe, não vai ser robozinho não, vai ser uma mulher que vai ligar, videochamada, minha filha, eu vim aqui para resolver. Então, você começa ali resolvendo o que vai ser o grande lance do teu negócio e depois você vai crescendo e expandindo para a tua visão de inovação. É o famoso feito é melhor que perfeito, né? Feito é melhor que perfeito e aproveita para pegar o feito e testar. Se deu errado, pega o feinho mesmo e vai mudando. E é engraçado porque hoje a gente no celular a gente tem tipo 200 aplicativos e eu sou um cara meio, eu sou meio retardado com o negócio de atualização de aplicativo. Quatro vezes por dia eu abro aqui a lojinha de aplicativos do iPhone, eu vou lá naquela página que atualiza os aplicativos e eu atualizo os aplicativos quatro vezes por dia. A primeira coisa que eu faço de manhã é atualizar os aplicativos. Passar a brincadeira. Eu juro por Deus. E parece que eu sinto algum prazer quando eu encontro 15 atualizações para fazer. Não é comum, mas é interessante. porque você pega todos os aplicativos, aplicativo de banco que tem uma puta coisa de segurança envolvida, aplicativo de rede social, de WhatsApp, aplicativo do Spotify, tem atualização toda semana. Por quê? Porque não está perfeito. Nunca está perfeito. E toda semana o cara pinga uma atualização. O que eu estou fazendo? Ah, estou resolvendo bug. E vai resolvendo bug. Então, a gente tem que parar de querer lançar um negócio perfeito, né? A gente tem que lançar essa armação de metal com esse tecido. Já voa? Então, põe no ar e vai consertando o avião voando. Vai tocando porque custa muito caro errar depois de um ano. Então, você erra toda semana, vai fazendo pequenas atualizações como se fosse aplicativo de celular. Uma hora, o negócio está bonito, mas mesmo assim, você vai se ver fazendo atualização toda semana. Mesmo assim, você vai perceber que não está pronto, né? E uma coisa interessante é que agora, antigamente, você comprava uma coisa num site, você ficava traqueado pelo site, começava a receber e-mail porque você deixou o teu e-mail lá e tal. Agora, eu passei numa loja da Vivara, num quiosque da Vivara, e eu tinha visto um anel masculino. Eu não uso anel, eu estou usando agora. Eu vi um anel numa revista, achei bonito. Eu falei assim, puta, se eu comprar esse anel, minha mulher vai encher meu saco, porque eu sempre briguei para não usar liã. você é novo ainda, você usa aliança. E eu falei, se eu comprar um anel e resolver usar, ela vai falar, por que você não usa aliança que está lá guardada e vai querer usar o anel? Eu falei, não, quero usar o anel. Tá bom. Aí, eu comprei o anel, não era nada caro demais assim, e aí foi interessante que logo depois de uma semana, já era o dia das mães. E a vendedora me mandou um WhatsApp. Oi, Helio, tudo bem? Aqui é a Vanessa que te atendeu aqui na Vivara, que você comprou um anel assim, 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 pagou o cartão Visa três vezes, não sei o que lá. Ela falou tudo que eu fiz. Eu falei, porra, ela me conhece mesmo. E ela já falou assim, dia das mães está chegando, você não quer que eu te mande algumas opções de compra? Ela já me mandou assim, sabe? Então, assim, é exatamente isso que você estava falando, dessa mudança onde você tinha um player que era o dono do negócio e agora a questão do empreendedorismo desceu para o chão da fábrica, onde cada vendedor percebeu que ele é um player da empresa dele, que é ele, que é o vendedor. Então, essa autonomia assustadora que está vindo para o colo dos vendedores, para o colo das pessoas que são colaboradores de empresa, é uma realidade. Então, a gente vai ter agora um desafio, que é transformar essas pessoas ou encorajar essas pessoas a encararem o mercado e fazê-lo acontecer. É interessante que... Como trabalhar isso, Daniel? Você estava falando, o que a gente viveu no varejo. A gente viveu uma época que a indústria do player é mais forte. Cara, eu produzo aqui, quem manda sou eu. Só tenho esses quatro produzindo, é comigo, é com ele. Depois a gente veio para o varejo ser o mais importante, porque esse cara está perto do consumidor, está com o dado, esse cara que entende o consumidor e esse cara que drive a indústria. E agora a gente está vivendo o seguinte, cara, o vendedor, que uma prateleira não atende ninguém, um produto não cai na casa de ninguém, o vendedor, que é realmente quem atende alguém, esse cara agora parece que é importante para mim. Há 20 anos atrás, se sai um vendedor ali do boticário, de uma loja, cara, beleza, contrata e vamos para frente. Hoje, se você pede um vendedor que tem 10 mil seguidores, que todo dia ele fala com fãs da sua marca sobre o seu produto, e esse cara vai para a concorrência, peraí, vamos conversar, o que aconteceu? O que você está indo embora? O que você vai fazer? Para onde é que você vai? Então, agora, por outro lado, o que você começa a perceber em alguns players varejistas? Os caras, puta, eu não vou deixar esse cara trabalhar o Instagram não, porque eu tenho que fidelizar aqui o consumidor com minha marca desse jeito, desse negócio. Puto, não vou dar esse dado aqui para esse meu varejista não, porque se ele fala com o cliente do jeito errado, cara, a gente não sabe qual vai ser o modelo ideal e até onde o vendedor pode ir, até onde o vendedor não pode ir, nessa cadeia do varejo e de atender o consumidor final. Só tem um jeito de você descobrir, tentando. Então, tem varejistas que estão parados e assim, vão aí na frente, eu vou me segurar. Quando tiver resolvido, eu começo a trabalhar e tem gente que está dizendo assim, meu irmão, eu vou fazer e eu vou aprender fazendo e eu vou errar, vai ter um cara que vai fazer certo, eu vou ter que copiar um pouquinho, vou adaptar para o meu, depois eu vou para o lado esquerdo, porque quando a coisa bombar e puta, que nem hoje, ah, o marketplace deu um golaço, meu irmão, depois que a onda passou, você sempre vai ficar no secundário, você perdeu o time. Não dá agora que nem os shopping centers estão querendo fazer marketplace, vai comer um dobrado, mercado livre está nadando de braçada, o magazine está nadando de braçada, esses caras, meu irmão, para chegar lá é dinheiro demais. Então, assim, tem duas escolhas, você vai se posicionar como alguém que vai errar, vai cometer uns erros, vai pedir algumas desculpas, mas você vai estar ali na ponta da inovação e na hora que aquele negócio pegar, você desce aquela onda ou você vai decidir não entrar no mar porque, pô, as ondas ali estão meio estranhas, talvez eu possa cair e não é isso que eu quero fazer com a minha pranchinha bonitinha, novinha, que eu construí agora. Então, assim, não tem bola, faça a menor ideia como é que vai ser o modelo digital do vendedor do futuro. A única coisa que eu te garanto é que a gente está construindo com todos os outros varejistas e players de inovação como vai ser o vendedor do futuro. A gente quer se posicionar exatamente aí, cara, errando e construindo junto com essas pessoas. Eu não quero ser aquele varejista, que eu tenho medo aqui porque esse cara vai falar errado, minha vendedora ali não está falando português bem, então eu não quero que ela fale com o meu consumidor porque a minha marca tem que falar o português certo. Meu irmão, tu já entrou numa loja do interior do varejo? Como é que a pessoa fala ali? Fala errado, meu irmão, ali é aquela realidade, vai ter um português meio travado. Aí, digitalmente, você quer travar. Na loja, você trava? Ei, minha filha, olha só, nós vamos contratar pessoas com português nota 10. Não existe isso no Brasil. Não dá para... Então, no digital, você quer ser 100% e no físico, tudo bem, não existe isso. Então, você perguntou, cara, como é que vai ser isso? Não faço a menor ideia, o Peter Drucker tem uma frase, o futuro não se adivinha, se constrói. Então, a única coisa que eu te garanto é a gente está construindo o modelo do vendedor digital do futuro. Como vai ser? Só Deus sabe. Um dia de cada vez a gente está construindo um pouquinho nessa jornada. É verdade. E muito legal também porque esses dias eu ouvi uma frase muito bacana também. A única profissão, só existe uma profissão no mundo, é a profissão de vendedor. Não tem outra, porque se você for médico, cirurgião, você tem que saber vender. Se você for dentista, tem que saber vender. Veterinário, tem que saber vender para o cachorro e para o dono do cachorro. Ou seja, no fim das contas, no fim do dia, o que vale é quanto você vendeu. O que vale é quanto você convenceu pessoas de que o seu produto vale a pena ser comprado, vale a pena ser consumido. Então, no mundo de robôs, no mundo de computadores, de teleconsulta, de teletudo, você acaba vendo sempre a inovação e a diferença voltar para as pessoas. sempre são pessoas que vão fazer a diferença e essa descida para o chão de fábrica é importante, principalmente no Brasil. No Brasil, tem um povo talentoso, tem um povo comunicativo que fala, que consegue lá, a gente até, eu, pelo menos, eu me emociono vendo um vendedor talentoso vender um produto. É um negócio assim que dá gosto de ver. Você vê que o cara, ele é dono do negócio. Ele não é sócio do patrão, não é nada, mas ele é dono do negócio porque ele vende aquilo com tanta paixão e com o português dele cheio de ressalvas, ele comunica, isso que importa, ele conecta e comunica com o cliente dele, isso que é muito legal. Isso que vende é empatia, se você chegar falando o melhor grego do mundo na Avenida Paulista, cara, pode ser que você tenha dificuldade de vender. Mas, cara, você fala muito bem grego, pode ser assim, não criou empatia, você está querendo forçar a tua língua e o cara fala outro. Então, assim, independente do português certo ou errado, de ser bem estudado, mal estudado, está embaixo, está em cima, se você tem a capacidade em criar empatia com a pessoa que você está se relacionando, é aí onde mora a magia do comércio, das vendas. Então, independente desses pequenos detalhes, tem que criar empatia com as pessoas. Legal. Bom, muito legal. Porra, Dani, aprendi um monte de coisa hoje. eu acho que a gente pode tirar várias lições aqui, essa coisa da Lean Startup, é uma coisa que eu estou lendo, puta, muito legal, faça logo, faça R rápido, muda logo e... Bom, o que a gente tem que... Quais são os sensores, Dani, que a gente tem que ligar para um cara que quer encontrar um caminho para inovar? tipo, você pega... Porque é mais... Talvez isso seja mais comum fora da saúde, de inovar fora da saúde, lógico que se inova muito dentro da saúde, mas quando a gente está dentro da saúde, a gente parece que a gente está numa coisa mais encaixotada, porque a gente tem a ciência de um lado, a gente tem que seguir certos preceitos, a gente não é tão aberto para marketing assim, não se faz marketing de qualquer jeito com saúde, é uma coisa mais regulamentada, para onde que o cara jovem igual você, que está querendo inovar, o que esse cara tem que olhar, que sensores ele tem que ligar, dá uns pontos aí, vai. Cara, a minha percepção é que, primeiro, tem que jogar a ego fora, assim, você está disposto a colocar a sua cara para tocar a tapa, você está disposto a se conectar com a realidade das pessoas, é muito menos sobre, eu quero ser um bilionário, um empreendedor, e famoso, e etc, e é muito mais sobre, cara, como é que eu me comunico com um grupo de pessoas, como é que eu tenho empatia com essas pessoas, como é que eu entendo as necessidades delas, e como é que eu sirvo essas pessoas para elas terem uma vida melhor, seja através de uma ferramenta, seja através de um serviço, seja através de um produto, qualquer que fosse o empreendimento, então é muito mais uma pegada de, cara, eu quero servir aquele grupo de pessoas, eu quero servir a um grupo de pessoas que gostam de tênis de corrida, eu vou criar o melhor tênis de corrida, eu quero servir a um grupo de pessoas que, enfim, tem alguma necessidade de telemedicina, e eu vou criar o melhor produto de telemedicina para eles, então é muito mais sobre servir as pessoas do que eu quero ser um cara muito bom, muita referência, muito tal, porque tem um pouco disso, tem uma glamourização de inovação e de empreendedorismo que ela não é real, você vê o filme lá do Facebook, ah, o cara escreveu ali o negócio e do nada virou bilionário, irmão, esse cara deve ter comido os dobrados que é brincadeira, brincadeira, então assim, tem nada disso, é muito suor, muito trabalho, não precisa estar conectado com alguma coisa que lá dentro você diz, cara, eu quero servir, eu quero criar empatia com esse grupo de pessoas, então o que eu estou criando em inovação no Vale Índico? Eu tenho uma mega empatia sobre o comércio, minha família veio daí, minha educação veio daí, minhas oportunidades vieram daí, então quanto mais eu puder devolver para o comércio, mais faz sentido nesse ciclo de troca na minha trajetória, então eu tenho muita empatia sobre esse cenário e o meu avô foi vendedor e ele se deu muito bem na trajetória dele, porque ele foi o melhor vendedor da empresa que ele trabalhava e por isso ele virou sócio e por isso ele saiu com a loja e por isso ele decidiu empreender, então assim, eu tenho um desejo de servir outros vendedores, porque esse cara construiu tudo isso que eu estou vivenciando hoje, então é muito mais sobre, cara, eu quero servir outros vendedores, eu tenho empatia sobre essas pessoas porque eu sei que realidade é essa, do que eu quero ser um grande empreendedor, eu quero ser dono do meu tempo, do meu horário, isso não existe, então acho sempre legal passar um pouco dessa realidade sobre inovação, da vida real que está por trás disso aqui, ponto dois, é muito importante ter estômago, do dia para a noite você está falando com a oportunidade de uma inovação que pode ser um cliente de um bilhão de dólares, no outro dia você vai abrir o jornal e vai ter um cara fazendo exatamente a mesma coisa, que captou não sei quem, aí no outro dia o cara te liga e fala meu irmão, eu tenho a melhor oportunidade do mundo para você, então todo dia você acorda querendo se matar e vai dormir querendo viver para sempre e acorda querendo se matar e vai dormir querendo viver para você, então desejo muito estômago, muito preparo, porque é uma jornada muito caótica, e por fim eu acho que é viver, se conectar com o mundo é aí onde você vai conseguir dizer cara, eu tenho empatia sobre isso eu não tenho então assim, está com dúvida de criar um negócio para o comércio vai vender na loja de shopping vai lá, vira vendedor eu quero criar um negócio que está na medicina trabalha lá no Instituto Nishioca cara, eu quero ser atendente aqui deixa eu entender como é esse negócio os caras chegam com dor sai bem o que é que você fala o que é que você faz puta, eu quero empreender no agro vai lá e vira estagiário de alguém começa a plantar capim sei lá faz qualquer coisa relacionado àquilo e vê se tem um nível de empatia porque é dor problema oportunidade tem em todo lugar e é vivendo que você vai dizendo puta, isso aqui não está legal você está vivendo aquele negócio inquieto puta, isso aqui poderia ser melhor isso aqui poderia ser diferente isso aqui poderia ser mais eficiente então eu acho que tem um pouco de tirar esse glamour do universo cara, é trabalho assim, osso e é muito mais sobre servir do que ser o melhor naquilo e reconhecido ponto dois está muito mais relacionado a a você ter estômago para poder aguentar essas jornadas porque vai ser caótico esse processo e ponto três vai viver assim, vai se conectar com as coisas se exponha viaja roda trabalha independente do cargo muda de carreira se for o caso vai se jogando porque as coisas vão ficar ali na tua vida na tua cara dizendo puta estou precisando de ajuda aqui estou precisando de ajuda isso aqui não está legal então não tem nenhuma resposta aqui eu acho que bola de prata mas tem muito mais sobre o perfil comportamental de como é que você pode chegar lá e aí Feijão Carroz leia muito tem muita literatura importante sobre inovação tem muita coisa aberta tem muito vídeo tem muito cara bom compartilhando conteúdo esse é um universo de muito compartilhamento cara, deixa eu criar um case sobre como foi criar meu produto deixa eu criar um case sobre como foi vender deixa eu divulgar isso para as pessoas então tem muito conteúdo para quem para quem quer começar a inovar num momento como esse legal teu avô é vivo? é, graças a Deus quantos anos ele tem? 73 duro naquela que sou ele tem muita linha para queimar ainda 73? Covid tentou balançar eles peraí que eu sou mais duro que o Covid ele está bem? ele está em Natal? está em Natal hoje ele atua como presidente do conselho da empresa então ele tem um papel muito mais institucional para a gente assim político de visão né assim no momento de pandemia cara a gente chegava em casa exausto ele estava lá tranquilo e disse meu irmão comer bem dormir amanhã é igual vai dar certo já já isso passa só o cara que passou fome passou inflação quebrou só um cara como esse tem a frieza para lidar com um cenário desse então ele tinha esse papel institucional dizer é isso mesmo vai jantar agora vai respirar vai dormir e amanhã é tudo de novo até já um caminho então assim esse papel institucional dele eu acho que se a gente não tivesse seria muito mais difícil né você fica meio sem referência né o cara fala ei meu irmão é isso mesmo é caótico é comer vai dormir amanhã volta para o carro de novo é isso e qual que é o nome da fera Antônio Gentil e deve ser uma figura né é esse é deve ser uma peça né esse o podcast de uma hora não dá tem que ser um seriado beleza Daniel o pessoal quiser te encontrar aí pode te encontrar onde rede social como é que o pessoal pode ir no instagram no linkedin pode pedir o whatsapp por ele pode tudo estou à disposição é tudo Daniel Gentil né tudo Daniel Gentil beleza Dani sensacional cara foi muito 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 melhor do que eu imaginava foi uma coisa maravilhosa acho que trouxe um monte de coisa aqui que eu vou dormir mais feliz hoje porque eu aprendi pra caramba aqui conversando com você viu agradecer aí pelo seu tempo a sua disponibilidade é uma amizade que eu adoro a sua que é é sempre um papo leve a coluna tá boa aí né Daniel tá cara e assim você tá me agradecendo hoje eu fico muito feliz porque deixar aqui gravado nesse podcast cara você me salvou assim eu rodei a Einstein rodei fisioterapeuta pra caramba teve gente que disse é meu filho você vai ficar assim velhinho meio pro resto da vida tem que se acostumar e você conseguiu aí me dar uma vida uma vida de novo de correr jogar bola enfim eu tava realmente travadaço há mais de três anos e cara você me salvou então sempre que eu puder contribuir com você conte comigo que você foi um anjo aí na minha vida legal obrigado que ótimo ouvir isso bom galera agradecer mais uma vez o Daniel Gentil aqui com a gente no nosso podcast Aprender a Empreender a gente tá lá nas plataformas Spotify Deezer Apple Music YouTube vai lá no nosso canal do Fisiortopedia no Instagram vai lá no nosso canal também do YouTube compartilha com alguém que pode gostar desse nosso conteúdo sempre importante a gente mandar essa mensagem de esperança essa mensagem de alegria que é o empreendedorismo a gente cai cai rala o joelho não cansa levanta bate a mão na roupa e continua a caminhada obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui obrigado Daniel mais uma vez sensacional obrigado por trazer aqui a sua história a história da sua família a gente sentiu muito orgulho na sua fala muito obrigado e até a próxima pessoal valeu valeu gente até a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto